E jovens e mulheres que vivem em áreas com alto índice de violência vão ter cursos de capacitação. Serão investidos no projeto 12 milhões de reais. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esses recursos do governo federal vão ser investidos em projetos apresentados por estados, municípios e também aqui pelo Distrito Federal. E cada um desses projetos deve atender a pelo menos 75 jovens e 50 mulheres. Regina Mick, do Ministério da Justiça, quem está com a gente ao vivo no NBR Notícias para falar mais sobre esse assunto. Bom, esses projetos, esses recursos, eles vão para projetos nos projetos Mulheres da Paz e Proteção de Jovens em Território Vulnerável. Que tipo de ação esses projetos preveem? Boa noite. Boa noite. Bom, na realidade nós queremos transformar tanto essas mulheres quanto esses jovens em indutores de uma política diferente, de uma política de paz dentro dessas áreas de vulnerabilidade. Mostrar a esse jovem e a esta mulher que existem políticas sociais que eles podem também estar implementando dentro da sua localidade, trazendo um benefício maior, tornando esses locais menos vulneráveis à criminalidade. E quais são os estados e municípios que podem participar? Todos os estados, inclusive o Distrito Federal e os municípios, não interessando o seu tamanho. O que nós pedimos é que os convênios tenham, no mínimo, atenção a 50 mulheres e 75 jovens. No mínimo, pode ter mais. Então, nós calculamos mais ou menos cada convênio firmado em torno de R$ 100 mil. Ok, tá bem. Então, eu agradeço aqui a Regina Mick, do Ministério da Justiça. E as propostas devem ser enviadas até o dia 12 de setembro, por meio do Sistema de Convênios e Contratos de Repasses, na página www.convênios.gov.br. E as propostas devem ser enviadas até o dia 12 de setembro,